Oi, amores! Aqui é a Laura e vocês estão em mais um dia do Todo Dia Poesia, em nosso Setembro Poético. Hoje eu trouxe essa estupenda vencedora do Nobel, o Slava Simborska. Ela é uma polonesa, uma mega escritura. Agora, vou ler um poema deste livro, Poemas pela Companhia das Letras. Não fuma, moça! Primeira foto de Hitler. E quem é essa gracinha de tip-top? É o Adolfinho, filho do casal Hitler. Será que vai se tornar um doutor em Direito? Ou um tenor da Ópera de Viena? De quem é essa mãozinha, essa orelhinha, esse olhinho, esse narizinho? De quem é essa barriguinha cheia de leite, ainda não se sabe. De um tipógrafo, padre, médico, mercador? Quais caminhos percorrerão estas pernocas? Quais? Irão para o jardinzinho, a escola, o escritório, o casório com a filha do prefeito? Anjinho, pimpolho, docinho de coco, raiozinho de sol. Quando chegou ao mundo um ano atrás, não faltaram sinais na terra nem no céu. Gerânios na janela, um sol primaveril, a música de um realejo no portão. Votos de bom auguro envoltos em papel crepom rosa. Pouco antes do parto, o sonho profético da mãe. Sonhar com uma pomba, sinal de boas novas. Se for pega, vem uma visita muito esperada. Toque, toque, quem é? É o coraçãozinho do Adolfinho que bate. Fralda, babador, chupeta, chocalho. O menino, com a graça de Deus, e bate na madeira, é sadio, parecido com os pais. Com o gatinho no cesto, com os bebês de todos os outros álbuns de família. Não, não vai chorar agora. O fotógrafo atrás do pano preto vai fazer um clique. Ateliê Klinger, Grabenstrauss, Braunau. E Braunau é uma cidade pequena, mas respeitável. Firmas sólidas, vizinhos honestos. Cheiro de massa de pão e de sabão cinzento. Não se ouve o ladrar dos cães, nem os passos do destino. Um professor de história afrouxa o colarinho e boceja sobre os cadernos. Todos os seres já foram bebês. Por isso os seres não nascem maus por natureza. Algo vai dando muito errado ao longo do caminho. Quando você tiver muita dificuldade de emanar amor para uma pessoa, lembre-se dela como um bebê. Um bebê que foi se entortando um pouco, de maneira um pouco complicada ao longo da vida. Mas não percam de vista que há um bebê ali que merece amor, que merece cuidados, que talvez esteja dando um grito de socorro, fazendo tanta bobagem. Não é passar a mão na cabeça, não é ser cúmplice das crueldades. É simplesmente tentar acreditar que aquele ser pode mudar. Pois ele tem uma semente da inocência dentro dele. Cuide do seu bebê com delicadeza. Para ele se tornar uma pessoa cada vez melhor.